Bom dia, minha irmã e meu irmão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Minha irmã, meu irmão, Deus te abençoe hoje e sempre. A presença de Deus, a paz de Deus esteja sobre o teu coração. Nós vamos orar e o Senhor vai consagrar esse dia. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Deus vai abençoar a tua casa, a tua família, os teus caminhos, aonde você for. O que você for fazer vai dar certo, em nome de Jesus. Escreva aqui nos comentários, bom dia e consagrado, em nome de Jesus. Bom dia e consagrado. Enche o teu pulmão de ar aí, minha irmã. Respira bem fundo. E diga assim, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus é maravilhoso, minha irmã, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é na tua casa, na tua família, nos teus caminhos, nos teus negócios. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus, porque Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã, em nome de Jesus. Deus é na tua casa, Deus é na tua família, Deus é nos teus caminhos. Pega a tua Bíblia, abra no Salmos 91. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluate, Deus meu, em quem eu confio. Nós vamos confiar no Senhor, porque Ele vai nos livrar. A palavra do Senhor, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Meu irmão, minha irmã, cobre-te-á com suas penas e sob suas asas estará seguro. Você vai estar guardado, debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Mal nenhum vai te atingir, em nome de Jesus. Vírus, bactéria, doença, nenhum mal vai te atingir, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? É momento de oração, meu irmão. É momento de oração, minha irmã. Escreva aqui nos comentários o teu nome, o teu pedido de oração. Escreva aqui nos comentários, tem um botãozinho, um lugarzinho para você escrever comentar. Amém? Ou comentários. Aí você escreva aqui o teu pedido de oração. Curte a transmissão. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. É momento de oração, meu irmão, minha irmã. Vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Eu invoco o Senhor. Eu chamo a tua presença, o teu Espírito Santo. Venha de encontro, meu Deus, ao coração da minha irmã. Venha de encontro a este coração. Meu Deus, une o teu Espírito Santo a essa pessoa, meu Pai. Que ela possa sentir a tua presença, o teu Espírito Santo, a tua força e o teu poder. A tua palavra diz, meu Deus, que é para nós se arrepender, que é chegado o reino dos céus ante nós. Então, meu Deus, que essa minha irmã seja agora curada, seja agora livre. Essa doença vai cair por terra. O Senhor te repreenda a doença. O Senhor te repreenda nódulo. O Senhor te repreenda cisto, caroço, mioma. O Senhor te repreenda diabete, colesterol, pressão alta, tontura, dor de cabeça constante, mal-estar, nódulo. O Senhor te repreenda preocupação, ansiedade, medo, angústia, tristeza. O Senhor te repreenda, em nome de Jesus. O Senhor te repreende bactérias, vírus, inflamação, infecção. O Senhor te repreende hérnia. O Senhor te repreenda, em nome de Jesus. O meu Deus toca do alto da tua cabeça à planta dos teus pés, da planta dos teus pés ao alto da cabeça. E o meu Deus toca nos seus ossos, nos seus nervos, na cartilagem, na junta, nas pernas, na coluna, no estômago, no pulmão, no rim, no fígado. O meu Deus repreende todo o mal da tua saúde, dos teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nosso Deus te abençoa, te purifica. O Senhor faz morada nesse coração. Meu Deus, tira desse coração toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação, todo o nervosismo. Meu Deus, tira desse coração, meu Pai, essa ansiedade que nunca acaba, esse medo, essa insônia, meu Pai. Esse coração vai ser cheio do teu Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em ti, mulher de Deus, homem de Deus. O teu trabalho vai dar certo. A tua empresa, os teus negócios vão prosperar. Em nome de Jesus. Meu Deus, o Senhor o alcança com providência. O Senhor o alcança com milagres. O Senhor alcança com cura. O Senhor alcança e restitui. O Senhor alcança, meu Deus, e abra os céus e abençoa. Em nome de Jesus. Nós oramos e ligamos aqui a bênção, a proteção, o livramento, a prosperidade do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que crê, você que recebe, você que toma posse, levanta uma das tuas mãos aos céus. E diga em nome de Jesus, o meu dia eu consagro ao Senhor, em nome de Jesus. Diga os meus projetos para esse dia, para esse mês, para essa semana ainda. Vai dar tudo certo. Diga em nome de Jesus. Diga amém. E escreva aqui nos comentários, obrigado Jesus Cristo. Já deu tudo certo, meu irmão. Deus está à frente da sua vida, dos teus caminhos e a vitória tua, em nome de Jesus. O milagre Deus entrega nas tuas mãos. Receba a presença de Deus, receba a luz de Deus na tua vida, nos teus caminhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai acontecer maravilhas de Deus na tua vida, nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém? Você que crê, toma posse. Dê uma glória a Deus aqui nos comentários, minha irmã e meu irmão. Dê uma glória a Deus, escreva aqui nos comentários, bem grande, glórias a Deus. Escreva bem grande aqui nos comentários, glórias a Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, curte aqui a transmissão, se inscreva no canal, pegue esta oração, envia para o teu amigo, para o teu familiar, que vai ser benção, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um abraço bem grande do pastor, em nome de Jesus. Amém? 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 Se inscreva no canal.